Aqui eu tenho um parafuso verde, com a capinha verde, um parafuso vermelho e um amarelo e as três porquinhas respectivamente dos parafusos Aqui também eu tenho três cartas que representam exatamente os parafusos quer dizer, o parafuso verde, o parafuso vermelho e o parafuso amarelo Então, uma carta correspondente a cada parafuso Aqui eu preciso colocar as porquinhas nos parafusos tanto faz você pode colocar ou eu mesmo Tudo bem, bem diferente aqui, simplesmente coloco aqui coloco aqui e coloco aqui Ok, os três parafusos, já com as três porquinhas colocadas Agora, eu queria que você escolhesse uma carta qualquer aqui Pode ser qualquer carta, aponta uma Esta, esta, não quer trocar, fica essa mesmo Ok, então você escolheu esta carta aqui e você não sabe, nem eu sei qual a cor, que carta que corresponde a cada parafuso A qual o parafuso, mas vamos fazer o seguinte Vamos colocar dentro do vidrinho Os três parafusos Agitar um pouco o vidrinho Eu quero ver se eu descubro qual a carta que você escolheu Agito um pouco o vidrinho E vou devolver os parafusos aqui na mesa Opa Note que Um dos parafusos soltou a porquinha O verde e o amarelo estão intactos O vermelho soltou a porquinha A carta que você escolheu, por acaso, é justamente a vermelha Curiosamente A amarelo que você não escolheu, está intacta a porquinha A verde que você também não escolheu, também está intacta a porquinha Este é o número do parafuso mágico ET O verde que você escolheu, está intacta a porquinha